Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um vídeo pra vocês aqui, onde eu vou comentar sobre inteligência artificial, né cara? É a nova buzzword do momento, cara, tudo é inteligência artificial, tem processadores com inteligência artificial, placas de vídeo com inteligência artificial, tudo agora que é uma planilha de Excel, um IF dentro de um IF, agora bota a palavra inteligência artificial e essa vai ser a nova buzzword do momento, até que a nova buzzword do momento seja criada daqui a alguns anos, né? E cara, eu quero mostrar pra vocês hoje exemplos práticos de como que eu estou utilizando a inteligência artificial pra agilizar aqui o meu trabalho, pra fazer diversas tarefas pra mim, muitos exemplos que eu quero mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje, eu acho que vai ser bem legal, né? Porque muita gente fala que todos nós vamos ficar desempregados por causa da inteligência artificial e eu vejo que muitas pessoas vão perder os seus empregos por pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial melhor do que você, por exemplo, tá? Então, vamos dar uma conversadinha aqui sobre esse assunto, eu quero mostrar alguns exemplos, algumas coisas legais que eu estou fazendo, coisas que deixaram a minha vida muito mais prática e nesse exato momento, cara, nesse exato momento que a gente está conversando, tem um bot meu conversando ali, o chat GPT está escaneando algumas fotos, trabalhando em algumas fotos, cortando algumas fotos e adicionando no nosso banco de dados, criando descrições para mais de 30 mil produtos e diversas outras coisas que estão sendo feitas neste exato momento, enquanto eu falo pra vocês, a inteligência artificial está trabalhando pra mim lá no background, tá? Mas antes da gente começar com os exemplos, um anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVGOM por patrocinar este vídeo. Então pessoal, olha só, vocês sabem que eu tenho um Discord, né? Onde tem bastante pessoas lá, tem mais de 5 mil pessoas, a gente conversa sobre política, a gente conversa sobre economia, a gente conversa sobre hardware, a gente conversa sobre diversas coisas lá, tá? E eu tava afim de voltar, há um tempo atrás nós tínhamos lá no nosso Discord uma questão de tiers, né? De, na verdade, rankings de XP, né? Então cada post que você fazia, você ganhava 10 de XP, cada coisa que você respondia, você ganhava 15 de XP, cada post que você criava, você ganhava 50 de XP, e sei lá, tinha várias coisas, né? Quanto mais a pessoa interagia no Discord, mais experiência, mais XP ela ganhava, como se fosse uma gamificação lá do nosso Discord, pras pessoas ficarem mais tempo lá e sentirem que estão fazendo parte de algo, e também ali, ó, eu sou mais, eu participo aqui mais do que você, aquela briga saudável ali entre os usuários lá do nosso Discord, tá? E cara, e eu tava pensando em fazer esses tiers, né? Naquela época eu fiz ali, acho que o ranking, 3 ou 4 rankings apenas, e o pessoal burlou isso muito fácil, o pessoal upou, level muito rápido e tudo mais, mas dessa vez eu vou criar 100 rankings, cara. E eu não tava com ideia, né, de como criar esses 100 rankings, né? E eu vou mostrar pra vocês como que eu criei esses 100 rankings aqui usando o chat GPT, tá? Em vermelho vai estar sempre as conversas que eu falei, né? O comando que eu dei lá pro chat GPT. Essa versão do chat GPT que eu peguei aqui e copiei esses dados aqui, é aquele 4.0 ou 4.0 ou alguma coisa assim, é a última versão do dia 13 do 8 de 2024, né? A versão paga do chat GPT tem a versão grátis também, que tu pode usar um pouco dele todos os dias, mas tem uma limitação ali na criação e tal, né? Olha só, eu gostaria de criar uma lista de 100 unidades ou personagens mais icônicos do universo Warhammer 40k. Essa lista precisa iniciar no nível 1, sendo um servo crânio e no level 100 o imperador da humanidade, né? Imperador da humanidade, pra quem não sabe, tipo, Deus dentro do universo Warhammer, né? Precisamos criar todos os níveis entre 1 a 100. Gostaria de ter uma lista, então, das 100 unidades já com os filhos do imperador da humanidade. Então, já com os primarcas, né? Então, ele me respondeu, isso parece um projeto empolgante, vamos começar a montar essa lista com 100 unidades, mais icônicas do universo 40k, papapá, 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 papapá. E aí, ele criou a lista pra mim, cara. Ele foi criando, ele começou num servo crânio, né? Que é uma... não tem poder de dano nem nada, um Gretchen, que é aqueles orquezinhos pequenininhos, um guarda imperial conscrito, né? Que é um astra militar, um ser humano em treinamento. E aí, foi subindo. E aí, foi subindo, 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 subindo. Foi aumentando aqui e ele criou os 100 rankings aqui, os primarcas, aqui ele botou, né? Os últimos 10 são os primarcas, são os filhos aí do imperador. Não, os últimos 10, os últimos 18 aqui, na verdade, né? Ó, essa lista é uma combinação de unidades básicas, líderes e facções dos primarcas, personagens icônicos do Warhammer 40k. Aí, eu botei assim, você não consegue fazer um resumo de um parágrafo de cada um dos itens acima? Ele falou, claro que sim. E ele pegou, cara, níveis 1 a 10. Ele até separou pra mim, ó. Ele separou do nível 1 a 10, né? Ele foi separando nível 1 a 10 e foi indo, foi indo, separou os níveis 10, nível 11 a 20. E assim foi indo, cara. E ele criou uma lista aqui com um pequeno resumo de cada um desses 100 tiers. Porque eu não quero apenas criar 100 tiers no Discord. Eu quero também pegar e ter um post lá, onde eu quero colocar uma fotinho de cada um dos tiers. Eu quero botar uma descriçãozinha de cada um dos tiers. E eu não vou digitar isso manualmente, até porque eu nem tenho esse conhecimento todo do Warhammer 40k. E aí, ele foi criando, 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 criando coisas aqui. E, cara, ele vai chegar lá embaixo. Ele vai chegar no 100, no centésimo. Aqui, ó. O imperador da humanidade e tal. E agora eu botei, você consegue um breve resumo do que são os anjos querubins no Warhammer 40k porque eu pensei em colocar os anjos querubins também junto com os servos crânios ali entre as unidades de nível 1 e 2. Alguma coisa do tipo, né? E aí, olha só que legal. Ele criou um resumo do anjo querubim. Ele botou uma descrição da função, o uso dentro do império, dentro do governo, a aparência, o simbolismo e acabou. E eu botei, ó, legal, o servo crânio, que você conseguiu. Você consegue um resumo sobre o servo crânio, né? E ele botou o servo toward school aqui. Fez um resumo exatamente igual com a descrição, a função, a aparência, né? O significado, o simbolismo e tal. Daí ele botou o Gretchen também e tudo mais. Cara, e aí o que acontece? O resumo que você fez sobre os Gretchen, sobre os querubins e o servo crânio ficaram muito bons. Cara, eu converso, eu não sei vocês, tá? Mas eu converso com o chat GPT, eu converso como se fosse uma pessoa. Eu converso como se eu fizesse solicitando pra alguém, pedindo pra alguém, tá? Eu não sei se isso é certo, se isso é errado, mas sei lá, eu me sinto que parece que eu tenho uma pessoa que tá fazendo serviço pra mim e eu peço pra ele uma coisa como se eu fosse pedir pra uma pessoa normal, tá? Eu escrevo ali, ó, muito obrigado, eu agradeço, eu agradeço o chat GPT. Ó, eu botei, ó. Me ajudou. Agora você consegue um resumo exatamente de como nesses três, para os outros 97 itens da lista, sei que pode demorar, mas seria de extrema importância pro meu trabalho. Pode ver, cara, eu peço, tipo assim, ó, eu sei que vai demorar, por favor, me ajuda, né? Cara, eu converso com ele. Ele botou, claro, ó, vou começar a criar os resumos dos outros 97 itens da lista, seguindo o estilo dos resumos anteriores, tá? Quando eu estiver pronto, eu te aviso. Cara, eu deixei ali. Isso aqui demorou diversos minutos, tá? Não foi uma coisa que foi digitada correndo, isso aqui foi uma coisa que foi demorada, tá? E ele foi criando aqui... Pessoal, ele foi criando o resumo das 100 unidades, tá? Das 100 unidades inteiras. Ó, o Space Marine Scout, né? O que que é um Space Marine Scout, né? Por quê? Novamente, eu quero criar os tiers do Discord em cima disso aqui, tá? Então, olha só. E ele foi colocando, colocando, colocando. Cara, vamos tentar pular mais lá pra baixo, porque são 77 páginas, tá? São 77 páginas que ele criou aqui, tá? Já estamos aqui no 92. Vamos chegar lá daqui a pouco, aqui, ó. Ó, então ele adicionou aqui o Imperador da Humanidade, tá? Chegou lá no Imperador da Humanidade, que é pra ser o último tier lá do nosso Discord, né? Vai ser o... O Imperador da Humanidade vai ser o cara que vai ficar anos e anos no nosso Discord, que vai ajudar as pessoas, que vai compartilhar coisas, que vai criar links, que vai... Cara, esse cara aqui, ele vai ser o top tier lá do nosso Discord. Esse ranking vai demorar muito tempo pra alguém pegar. Vai ser mais de ano, com certeza, pra alguém conseguir ter esse título lá no nosso Discord, tá? E eu botei aqui, ó. E se eu precisar adicionar, por exemplo, os Imperial Knights, você consegue adicionar um resumo com descrição... com descrições acima de pelo menos 2 ou 3 Imperial Knights, né? Porque eu pensei... Cara, eu tava olhando ali, ele tava só criando unidades humanoides, unidades normais. Não tinha os Imperial Knights, né? Que são aqueles robôs grandes e tal, tipo o... Aqueles Gundam, por exemplo. Ele botou Imperial Knight Paladinho, ele botou Imperial Knight Errant, ele botou Imperial Knight Warden, né? E tal. E eu botei. Sensacional! Você consegue também adicionar um resumo de pelo menos 3 tipos de Titans, né? Porque o que acontece? Eu vou tirar 3 unidades normais e vou colocar 3 Imperial Knights e vou tirar 3 outras unidades e vou colocar os Titans, né? Pessoal, os Titans são aqueles robôs, cara, que são 30, 40, 50, 80 metros de altura. Então, são... Cara, são... São Titãs mesmo, né? São Titãs, né? E aí ele botou o Warhound Titan, ele botou o River Battle Titan, o Warlord Battle Titan, que é aqueles Titãs que tem, tipo, uma cidade em cima deles, né, cara? É muito gigante isso aqui, cara. Isso aqui são ferramentas, são relíquias de tempos... De tempos muito antigos no Warhammer 40K. Existe alguma forma de... Eu fiquei na dúvida, né? Existe alguma forma de destruir um Titã? E ele botou que sim. Ele me explicou aqui. Aí eu já... Cara, aí eu já... Aí a Enerdice já começou. Você tá entendendo que, tipo assim, aqui eu já comecei a... Eu já comecei a brincar com ele. Eu não vou mostrar o resto das conversas, porque não vem ao caso aqui, né? Não vou mostrar o resto das conversas, porque não vem ao caso, mas eu criei os 100 cargos do Discord fazendo exatamente isso. Obviamente, vai ter muita coisa que a gente vai ter que mudar, vai ter muita coisa que a gente vai ter que melhorar, vai ter muita coisa que a gente vai ter que mexer ali, tá? E aí agora, eu quero mostrar pra vocês outra coisa também, tá? Eu quero mostrar pra vocês... Eu tenho utilizado o Canva, né, pra fazer aqui o nosso... A thumb desse vídeo já está feita aqui no Canva, tá? A thumb desse vídeo aqui já está feita aqui no Canva, tá? E eu posso mostrar até pra vocês como que eu tô usando inteligência artificial também pra criar as imagens, né? Então, olha só, em vez do André contratar um web designer, contratar alguém pra fazer essas imagens pra mim, eu pago aqui o Mid Journey, né? Custa, acho que, 180, 190 pila por mês, né? E tu pode usar essa ferramenta de uma forma ilimitada, né? Eu coloquei aqui, ó, uma inteligência artificial tirando o trabalho das pessoas, né? E ele me deu aqui alguns exemplos, a gente pode botar aqui pra fazer diversos outros exemplos diferentes, mas, cara, eu acho que essa imagem aqui retratou bem o que eu queria fazer nesse vídeo, retratou bem o que, aqui, por exemplo, diversas pessoas escrevendo roteiro, diversas pessoas escrevendo coisas legais aqui pra gente, tá? E aqui pra baixo diversas outras imagens que eu criei, isso aqui é de um outro vídeo que eu tô fazendo, né? Eu botei aqui uma foto dividida no meio, de um lado um homem dando risada e do outro lado uma mulher chorando, né? Não ficou exatamente como eu queria, mas foi uma das melhores que foram criadas, aqui foi outra que ficou relativamente legal, né? E olha só, inteligência artificial aqui também ficou legal, cara. Eu acho que essa segunda imagem aqui ficou muito legal, essa aqui ficou legal. Vamos fazer até aqui ao vivo pra vocês verem uma modificação dessa aqui. Vamos fazer uma modificação dessa imagem aqui, né? Deixa eu ver. Vamos pegar aqui, ó. É a imagem 3, vamos fazer uma variação dela aqui ao vivo, tá? Então, galera, olha só. Enquanto eu tô lendo coisas na internet, eu tô lendo notícias, eu tô pesquisando pautas, eu tô olhando conteúdos, cara, eu vejo aqui, ah, beleza, eu acho que esse vídeo eu tô fazendo sobre internet artificial, às vezes eu já crio a thumb antes, eu crio a imagem antes, às vezes eu crio a imagem depois, ou quando eu tô editando vídeo ou algo do tipo, tive uma outra ideia, né, e tudo mais. Mas olha só, então eu tô utilizando diariamente o chat IPT, eu tô utilizando diariamente o MidJourney pra criar imagens pra mim. Olha que legal, aqui ele criou outras imagens, outras variações daquela mesma imagem, né? Vamos parar pra pensar que eu gostei dessa aqui porque tem um rosto mais humanoide, deixa eu fazer um upscaling dela, né? Olha só que louco, vou fazer um upscaling dessa imagem, né? Ficou uma imagem, até ficou um rosto mais humanoide, ficou mais interessante pra gente. Vou botar um zoom vezes dois, um zoom out vezes dois, né? Pra essa imagem parecer mais longe, vamos ver se a gente consegue fazer. Eu até gosto muito de fazer aquele efeito de zoom, só que eu nunca fiz pra vocês, eu sempre faço pra mim, às vezes quando eu tô criando alguma guerra interplanetária no Warhammer 40K, aqui nunca ninguém vai ficar sabendo que eu fiz, né? Mas vamos ver, geralmente esse zoom vezes dois, zoom out aqui, ele demora um pouquinho mais, né? Ele pega a imagem aquela original e ele cria um universo, ele cria coisas em volta, né? A gente pode clicar aqui pra variar e, ah, isso aqui eu quero que mude, aquilo lá eu quero que mude, por exemplo, eu quero que mude aqui, por exemplo, o rosto, né? O rosto do robô, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu posso pegar aqui essa imagem, ó, variações, né? Eu posso criar aqui, eu posso criar a ferramenta laço, aí onde eu posso simplesmente fazer uma coisa parecida com essa, olha só, e botar, sei lá, vou deixar assim mesmo, não vou nem mexer nos parâmetros, porque não é um curso de mid journey que a gente tá fazendo aqui, mas olha aquela imagem com zoom pra trás vezes dois, né? Então ele criou mais, ele criou mais pessoas aqui, mais pessoas e ficou realmente mais longe, ó, ficou um zoom out mostrando mais robôs aqui, tá aparecendo agora mais robôs aqui do lado esquerdo e tudo mais, né? Então, pá, beleza, gostei da quarta imagem, essa quarta imagem aqui eu gostei, então eu vou fazer um upscaling nessa quarta imagem, olha só, acho que essa aqui ficou mais legal, ficou, tem mais robôs, acho que vai ficar mais legal pra nossa thumb, vai ficar mais legal pra gente colocar no nosso vídeo, né? E aqui, ele mudou a cara do robô, ele mudou o rosto daquele robô que eu tinha colocado que eu não gostei daquele rosto, ele mudou o rosto. Eu poderia inserir parâmetros, né? Um robô com olho vermelho ou alguma coisa do tipo, mas, cara, não é um curso de mid journey que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? O que eu quero falar pra vocês, cara, é que eu não sei se vocês lembram há um tempo atrás, né? Tanto aqui no canal Shiptek quanto nos meus outros canais no YouTube, eu não fazia, eu não fazia thumbs para o YouTube, né? Eu não sei se vocês lembram, há poucos meses atrás eu realmente não fazia nenhum tipo de thumb pro YouTube. Deixa eu voltar aqui um pouco pra trás só pra vocês entenderem o que eu estou falando, né? Não precisa voltar muito também, né? Mas olha como que eram as thumbs aqui do canal, né? As thumbs aqui do canal eram sempre um print do vídeo, era algum frame do vídeo e eu escrevi uma coisa em verde por cima. Cara, não me dava nem ao trabalho de escrever algo, fazer algo diferente, tá? E eu vi que algumas pessoas falaram assim, porra, mas André, você está tirando o emprego de alguma pessoa, né? Eu estou tirando o emprego de algum artista, já que eu estou fazendo imagens com mid journey e tem um milhão, cara, tem um milhão de... tem um milhão de outras coisas pra gente fazer imagens, tem como fazer imagens de graça, tem como fazer um monte de coisa legal com um bagulho de inteligência artificial, tá? Mas as pessoas comentam, pô André, você está tirando o trabalho aí de algum designer, você está tirando o trabalho de algum thumb maker e tudo mais, cara. Aqui ó, vamos ficar desempregados, né? E cara, o que eu tenho pra dizer pra essa galera é que eu não estou tirando emprego de ninguém, até porque eu nunca iria contratar alguém pra fazer thumbs pros meus vídeos, né? Esses dias um cara chegou e falou assim, André, eu faço thumb pros teus vídeos, e eu cobro 20 pila. Eu falei, caraca, meus vídeos nem fazem 20 reais no YouTube hoje, por que eu vou pagar 20 reais pra alguém fazer uma thumb pra mim? Aí o cara, não, mas eu faço 3 thumbs diferentes pra você, cada thumb eu faço 3. Como é que era? O cara cobrava 20 pila pra fazer thumb pro vídeo e 80 reais pra editar o vídeo, né? Então, pra trabalhar como freelancer e tudo mais. E eu falei, cara, os meus vídeos no YouTube não pagam 100 reais, tá ligado? Um vídeo meu no YouTube pra pagar 100 reais hoje, nós teremos que pegar 100 reais dividido por 4,50. O vídeo teria que ter 22.200 visualizações simplesmente pra pagar o trabalho do cara pra ele editar o meu vídeo, né? Ah, André, mas tu acha que um editor de vídeo é barato? Cara, dependendo do vídeo, é super barato. O cara pagar 80 reais pro cara editar um vídeo, eu acho que é super barato, dependendo do vídeo. Agora, esses meus vídeos que eu faço aqui, onde eu clico um botão no OBS e clico um botão pra parar no final, cara, isso aqui não tem como eu pagar 80 reais pra alguém fazer isso. Na verdade, não tem como eu pagar pra ninguém fazer isso, porque eu literalmente jogo ele no DaVinci Resolve, que é um software grátis de edição de vídeo, eu corto o comecinho onde não tem áudio, corto o final onde não tem áudio e acabou. Os meus vídeos são os vídeos conhecidos como Talking Head, cabeça falante, não tem o porquê eu investir dinheiro. E outra, um vídeo realmente editado, um vídeo realmente trabalhado, um vídeo realmente com várias camadas de produção, ele também não vai ser editado por apenas 80 reais, ele vai ser editado por uma pessoa que ganha um pouquinho mais que isso, tá? Mas galera, o que eu quero dizer pra vocês é que eu tô gostando bastante de brincar com chat IPT, eu tô gostando bastante de brincar com outras inteligências artificiais, eu estou utilizando isso pra enriquecer meu trabalho, eu particularmente achava que criar Thumbis pro YouTube era uma babaquice, vocês me encheram o saco, ficaram anos incomodando, André, você tem que criar Thumbis pro YouTube, eu falei, cara, qual é a maneira de eu criar Thumbis de uma maneira fácil, rápida e sem gastar muito dinheiro, né? Vale lembrar que o Canva também paga 300 e poucos pila por ano, o MidJourne paga 180 pila por mês, então, existe um custo pra isso, existe um custo pra isso, só que esse custo ele é infinitamente inferior, infinitamente mais baixo do que se eu pagasse o salário de uma única pessoa, eu pago o MidJourne e o Canva o ano inteiro, tá ligado? Se eu tivesse que pagar o salário de um mês de um editor de vídeo ou um Thumbmaker pra fazer as coisas aqui pra mim, tá? Então, eu particularmente não vou contratar ninguém pra fazer esse tipo de coisa, tá? Eu vou continuar fazendo isso aqui, então eu não estou tirando o emprego de ninguém, eu acho que vocês não tem que olhar como, ah, as pessoas estão perdendo emprego, os dubladores estão perdendo emprego, galera, os dubladores, falando agora, abrindo um parêntese sobre os dubladores, os dubladores só estão incomodando sobre isso hoje, cara, porque eles sabem que muitos deles não vão ter trabalho no futuro e eu vou falar pra vocês o que vai acontecer, tá? Algum desses dubladores vai querer se aposentar, algum desses dubladores vai cansar, vai ter alguma doença, vai ter algum problema que vai impedir ele de continuar trabalhando com um dublador, indo lá no lugar, gravando as coisas e ele vai vender os direitos da voz dele pra algum estúdio grande, cara. O primeiro cara que assinar isso vai ser o início do fim. Tem até um vídeo de uma mulher, né, é uma ficção, de uma mulher que vende os direitos da imagem dela e da voz dela, não lembro agora o nome do vídeo, do filme, mas ela vende e a vida dela se transforma, ela vira uma estrela, uma estrela no cinema mesmo que não é mais ela, né? Mas, cara, o primeiro dublador que vender a voz dele pra um estúdio, o primeiro cara que assinar isso, cara, já era, né? E outra coisa, né, para pra pensar o seguinte, né, eu sou um ator famoso lá, americano, fiz um filme, aí eu, se eu assinar um contrato lá, eles vão dublar a minha voz usando a minha exata voz, os meus trejeitos, o meu jeito de fala para o português do Brasil, para o indiano, para outras centenas de línguas no mundo, e o que o cara tem que fazer é assinar um papel e ganhar 100, 200, 300, 400 mil dólares a mais. Tu acha que o trabalho dos dubladores, apesar de que eu gosto muito dos dubladores, eu acho que a dublagem brasileira é praticamente uma obra de arte, em muitas coisas, eu prefiro a dublagem brasileira, como por exemplo, um dos meus desenhos favoritos, que é o F's for Family, é um dos meus desenhos favoritos, e eu vejo a versão do F's for Family dublada como sendo muito superior, anos luz superior, à versão original, mesmo conhecendo os atores ingleses, mesmo sendo fã do Bill Burr, que é o criador da série, que é o cara que faz lá, o protagonista, o Frank Murphy, mesmo conhecendo, mesmo já sendo acostumado com a voz dele, eu acho que a dublagem brasileira é muito superior, mas cara, eu não quero falar sobre dublagem aqui, não era sobre dublagem que eu ia falar, não quero entrar nesse parênteses, mas saiba cara, eu particularmente não estou tirando emprego de ninguém, esses dias estavam crucificando o Castanhari, que eu não gosto do trabalho dele, eu não gosto da pessoa que ele se tornou nesses últimos anos, mas o pessoal estava falando assim, nossa, o Castanhari agora está usando imagens de IA nos vídeos dele, uma que, naquele caso, até tem um tipo de hipocrisia, porque ele falou que ele sempre contratava pessoas que os vídeos dele custavam mais de 20 mil reais para fazer cada vídeo, e alguma coisa do tipo, e hoje ele está usando vídeos de IA, mas eu não sou esse hipócrita, eu nunca escondi de vocês isso, muito pelo contrário, sempre deixei em aberto, já fiz lives onde a gente ficou criando besteiras aqui no meio do Journey, e tudo mais, e eu não vou ser esse hipócrita, eu não vou querer sinalizar a virtude, eu quero que os web designers, web masters, eu não estou nem aí para o trabalho de vocês, sinceramente, nesse exato, ah, nossa André, você está me ofendendo, não cara, você vai ter que, você vai ter que se atualizar, você vai ter que correr atrás da máquina, e eu nem falei nada, mas nesse exato momento nós temos o ChatGPT e outras inteligências artificiais escaneando aí, bancos de dados dos maiores sites de hardware do Brasil, criando um banco de dados com rastreamento de preço, histórico de preço de produtos de hardware, mas isso aí fica para um outro vídeo, onde eu posso mostrar para vocês o nosso botzinho trabalhando. Um grande abraço para todos vocês, valeu e tchau, tchau.